Olá, veja os principais eventos programados pela MM em dezembro. O mês começa com a MM em ação no dia 3. O encontro será realizado no Vale do Mucuri, no escritório regional em Telflotone. O tema é os desafios da nova contabilidade pública e os impactos nos municípios mineiros. Informações pelo telefone 33 35 22 27 14 ou pelo e-mail paulo.coimbra.org.br. Dia 5 é a vez de patrocínio no Triângulo Mineiro receber a última reunião itinerante de 2013. O encontro faz parte do projeto da Associação de interiorizar ações e conhecer de perto as demandas específicas de cada região. Para mais informações, o telefone da MM é o 31 21 25 24 00. No dia 13 de dezembro, a Associação Mineira de Municípios lidera em Belo Horizonte o Dia do Basta, o movimento de reivindicação das cidades mineiras contra o arrocho financeiro dos municípios. A mobilização será no plenário da Assembleia Legislativa. Não são necessárias inscrições antecipadas. Mais informações pelo telefone da Associação 31 21 25 24 00. Estes são os eventos de dezembro. Consulte o portal amm.org.br. E veja também os cursos disponibilizados no Centro de Qualificação para a Gestão Pública, o CQGP. E os eventos realizados em parceria com outros órgãos de Minas Gerais. O Agenda termina aqui. Até o próximo programa.